Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! Na última sexta-feira a UEFA definiu os confrontos das quartas de final das três principais competições europeias bem como o caminho até a grande final de todas elas e no vídeo de hoje a gente traz para vocês todos os detalhes sobre o caminho até a final da UEFA Champions League, da Europa League e da Conference League Começaremos falando sobre a Conference League terceira na hierarquia das Copas Internacionais Europeias Se classificaram para as quartas da Conference League, o AZ Alkmaar, o West Ham, o Underlast, o Nice, o Basel, a Fiorentina, o Gent e o Lekbosna E para a gente ilustrar aqui o nosso vídeo, nós vamos utilizar a tabela disponível no site do GE.globo e o link completo de cada ilustração desse vídeo estará na descrição do vídeo E o primeiro jogo sorteado para as quartas de final da Conference League Será entre o Lekbosna e a equipe da Fiorentina E o primeiro jogo acontece no dia 13 de abril, numa quinta-feira E o primeiro confronto entre as duas equipes acontecerá no Stadion Pozna, na cidade do time polonês Já o jogo da volta acontece na cidade de Florença, na quinta-feira posterior No estádio Artemio Franck, casa da Fiorentina Em um confronto que tem como favorito a equipe italiana Que é a única italiana a passar para a fase de quartas de final E tem que manter a escrita Já que a Roma foi a única campeã até agora da competição, uma equipe italiana O segundo confronto sorteado foi entre a equipe do Gent e do West Ham Com o primeiro jogo acontecendo na Bélgica, no estádio Gelanco Arena Pelo menos é como se escreve Também no dia 13 de abril E o jogo da volta, também no dia 20 de abril Na cidade de Londres, casa do West Ham No London Stadium E nesse confronto, o favoritismo é todo do West Ham Única equipe inglesa nessa fase da competição Apesar de que o Gent fez uma sonora goleada nas oitavas de final Em cima do Istambul Basak Serri Goleando por 4x1 Na casa dos turcos Não é mosca morta não Pulando para o outro lado da chave Teremos Underlast contra Zee Alckmar A Zee que tenta manter a Holanda como equipe finalista O fato que aconteceu na temporada passada com o rival Feinor O primeiro jogo acontece também na Bélgica Assim como o Gent Dia 13 de abril No estádio Lotto Park Casa do Underlast E o jogo da volta acontece no dia 20 de abril Na Holanda No estádio A FAS Stadium As duas equipes Que surpreenderam nas oitavas de final Já que não eram favoritas para passar O Underlast derrotou a equipe do Vídea Real Derrotou a equipe do Vídea Real E o A Zee Alckmar Eliminou uma das favoritaças A Lazio Então esse é o jogo mais equilibrado Dessa fase da Conference League Acredito que o A Zee Alckmar passe Mas pelo fato de jogar O último jogo na sua casa E o último confronto Das fase quartas de final Da Conference League Será entre Basel E Nice Uma equipe suíça E outra francesa Apenas a Bélgica Tem dois representantes nessa fase O primeiro jogo acontece No estádio San Jacob Park Na cidade de Basel Na Suíça Dia 13 de abril E a volta também No dia 20 de abril Agora na cidade de Nice No estádio Allianz Riviera Em um confronto Que o Nice é favorito Mas o Basel Tem mais experiência Em confrontos europeus Nos últimos anos E deve passar a semifinal As semifinais acontecem Só lá em maio No dia 11 E no dia 18 de maio E serão entre o vencedor Do jogo 1 Que é Fiorentina E Leiposna Contra o vencedor Do jogo 4 Que é Basel E Nice E na outra perna O vencedor Do jogo 2 Que é Djent E West Ham Contra o vencedor Do jogo 3 Que é Anderlecht E Aze Alkmar A grande final acontece No dia 7 de junho Uma quarta-feira E será disputado No estádio Eden Arena Na cidade de Praga O jogo normalmente acontecendo Às 5 horas da tarde Mas ainda falta a confirmação E assim ficou a tabela Um caminho das equipes Até a grande final Da Conference League Terceira maior competição Europeia de clubes Disputada desde a temporada passada Agora a gente vai falar Sobre a segunda maior competição Europeia de clubes A Europa League Se classificaram para ela O Leverkusen A Roma O Sporting O San Gilosi A Juventus O Manchester United O Sevilla E a equipe do Finor Na Liga Europa O primeiro confronto sorteado Foi entre a equipe da Juventus E do Sporting De Portugal Duas equipes que vieram de queda Na Champions League E chegam às quartas de final Da Europa League Com o primeiro jogo acontecendo No dia 13 de abril Assim como é A Conference League Em Turim No estádio Allianz Stadium E o jogo da volta Acontecendo no dia 20 No estádio José Alvalade Casa do Sporting Em Lisboa Num confronto Que reúne Equipes de peso Do futebol europeu O Sporting Vem de eliminar O Arsenal Nos pênaltis Mas acredito Que a Juventus Fará Valer o seu leve Favoritismo Nesse jogo E passará a semifinal Já o segundo confronto Sorteado para as quartas De final É pesadíssimo Será entre a equipe Do Manchester United E o Sevilla Sevilla que é o maior Campeão da história Da Europa League Juntando A Europa League Com a Copa da UEFA Com o primeiro jogo Acontecendo No gigante estádio De Humboldt Trafford No dia 13 de abril E o jogo da volta Acontecendo na cidade De Sevilla No dia 20 de abril No estádio Ramon Sanchez Piz Juan O Manchester Que na fase anterior Já eliminou Uma equipe de Sevilla Que foi o Real Betis Que havia feito Uma ótima primeira fase Mas quando se fala De Sevilla E Europa League Ninguém é mais forte Acredito Que passa a equipe De Sevilla Com uma certa Tranquilidade Já o terceiro Confronto Sorteado para as quartas De final Será entre a equipe Do Bayer Leverkusen Da Alemanha E o surpreendente Union Royale E a equipe Belga Que surpreendeu Todo mundo Foi primeiro colocado Do seu grupo E depois Passou com facilidade Nas oitavas De final Sobre a equipe Que estava no mesmo Grupo dele Na fase de grupos Union Berlin Com um empate Em 3x3 Depois 3x0 Em casa E o primeiro jogo Desse confronto Acontece Na Alemanha Na Bahia Arena De Leverkusen No dia 13 de abril E o jogo Da volta Na Bélgica Acontece No Lotto Park Em Bruxelas No dia 20 No confronto Que talvez seja O mais aberto Da Europa League Nessa fase Com favoritaço Sendo o Bayer Leverkusen Mas a equipe Belga Do San Juliozis Vai passar A semifinal E o último confronto Sorteado Da Europa League Meus amigos É simplesmente A repetição Da final Da Conference League Da temporada passada Onde a Roma Venceu a equipe Do Feyenoord E conquistou A terceira Maior competição Europeia A primeira edição Dela E o primeiro jogo Desse confronto No dia 13 de abril Acontece Na cidade De Rotterdam Na Holanda No Stadium Feinor E o jogo Da volta No estádio Olímpico Acontece No dia 20 Em um confronto Que estará Muita coisa em jogo A honra Do Feyenoord Por ter perdido Na temporada passada E a força Da equipe De José Mourinho Que é um exímio Vencedor De todas as competições Europeias O único Que tem títulos Das três Acredito Que passe A Roma Mas é um jogo Que provavelmente Vá pra prorrogação E disputa De pênaltis As semifinais Da competição Acontecem No dia 11 E 18 De maio Entre o vencedor Do jogo 1 Que é o jogo Da Juventus E o Sporting Contra o vencedor Do jogo 2 Manchester United E Sevilha E Sevilha E do outro lado O vencedor Do jogo 4 Que é Roma E Feyenoord Contra o vencedor Do jogo 3 Leverkusen E Sanjidiozis Com Roma Ou Feyenoord Jogando o primeiro Jogo em casa E no outro E no outro confronto Será Juventus Os caminhos De cada time Ficaram definidas Dessa maneira Com os times Da esquerda Tendo o simbólico Mando de campo Na final da competição Agora vamos a ela A maior competição De clubes Do futebol mundial A Champions League Estão nessas quartas De final O Milan O Bayern De Munique O Chelsea O Benfica O Napoli O Real Madrid A Inter De Milão E o Manchester City Na Champions League Meus amigos O sorteio Fez com que As quartas De final Fossem as mais Equilibradas Dos últimos tempos E o primeiro Jogo Sorteado Foi Real Madrid Chelsea Simplesmente O campeão Da última E da penúltima Edição Da competição Que se enfrentaram Já nas quartas De final Com o primeiro Jogo Acontecendo No estádio Santiago Bernabeu Casa do Real Madrid No dia 12 De abril E o jogo Da volta No dia 18 De abril No Stand For Bridge Em Londres Na Inglaterra Casa do Chelsea Em um confronto Com favoritismo leve Para a equipe Do Real Madrid Mas acredito Que o Chelsea Surpreenderá Todo mundo E passará A próxima fase Da competição Já o segundo Já o segundo jogo Será entre a equipe Do Benfica E da Inter De Milão Benfica A segunda equipe Que mais vem jogando Bonito Nessa temporada Das ligas europeias Das ligas europeias E o primeiro jogo Acontece em Portugal No dia 11 De abril Um dia antes Que o jogo anterior No estádio Da Luz Em Lisboa E o jogo Da volta Acontecendo Em Milão No estádio Giuseppe Meaza Casa da Inter Dia 19 Do 4 Entre uma equipe Que tem dois títulos E outra Que tem três Acredito que passará O Benfica Apesar do equilíbrio Dos jogos Mesmo porque Até agora O Benfica Não tomou Conhecimento Dos seus adversários Nessa competição O terceiro jogo Sorteado Botou Frente a frente Duas das equipes Mais bem sucedidas Dos últimos tempos Em suas ligas Nacionais O Manchester City De Pepe Guardiola Vai enfrentar A equipe Do Bayern de Munique Bicho papão Da Alemanha O primeiro jogo Acontecendo No dia 11 De abril Lá em Manchester No Etihad Stadium E o jogo Da volta Acontecendo No dia 19 De abril Lá em Munique Na Alemanha Na Allianz Arena E um jogo Que não tem Favorito Mas o Bayern De Munique Tem seis títulos Na competição Contra nenhum Do Manchester E isso pode pesar A favor Do time alemão Acredito Que eles passem Mais uma vez O Manchester Ficará pelo caminho E o Bayern Chega até a final Da competição E o último jogo Milão E o jogo Da volta Acontece No dia 18 De abril No estádio Diego Armando Maradona Em Nápoles Em um jogo Que pode pesar Muito A força Da camisa Do Milan Apesar Do futebol Grande apresentado Pelo Nápoles Acredito Que vai passar O Milan Para desespero Dos amantes Do futebol Que querem ver O Nápoles Bastante longe Nessa competição As semifinais Da Champions League Acontecem Nos dias 9 e 16 De maio E será Entre os vencedores Do jogo 4 Milan e Nápoles Contra os vencedores Do jogo 2 Benfica Inter de Milão E do outro lado Estarão os vencedores Do jogo 1 Real Madrid E Chelsea Contra os vencedores Do jogo 3 Que é Bayern De Munique E Manchester City E a grande final Da competição Acontecerá No dia 10 De junho Que será Um sábado No estádio Olímpico Ataturk Em Istambul Na Turquia Provavelmente Também Às 5 horas Da tarde Fato Que ainda Precisa ser Confirmado E assim Ficou A tabela Da Champions League Até a grande final E nessa Você pode Perceber Que todas As equipes Não cotadas Afinal Estão Todas De um lado O que pode Gerar Na grande final Uma surpresa Já que Benfica Napoli Milan Inter de Milão Não eram Grandes cotadas No início Da competição Para chegar Na grande final Mas Uma delas Estará lá E podem Surpreender Assim como Foi em 2004 Quando Porto Foi campeão E esses foram Todos os detalhes Da Conference League Europa League Champions League Até as suas Grandes Finais Então Deixe aí Nos comentários Quais são Seus favoritos Para cada Uma dessas Competições E vamos ver Quem de vocês Acertará Os 3 campeões Das ligas Europeias Beleza E por hoje É isso Se você gostou Do que viu Deixe aquele like Para a gente Se inscreva No canal E ative os sininhos Para não perder Nada que acontece Aqui E se possível Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Aqui a gente Vai deixar Algumas sugestões Para você Continuar assistindo Nosso canal Contamos com a ajuda De todo mundo Para ajudar Esse canal A crescer Então Um abraço Do Break Bulk Aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau